No debate do SBT, que não teve a presença do candidato Lula, houve uma inusitada tabelinha do Bolsonaro com o padre, o suposto padre, Kelman. E isso ficou muito nítido, o padre estava defendendo lá o Bolsonaro e levantando bolas para o Bolsonaro chutar, incomodando os seus adversários. Os senhores, na coordenação de campanha, discutiram isso, como lidar com isso? Evidentemente, o padre vai fazer o jogo do Bolsonaro no debate. Como o Lula vai lidar com essa situação? Chegaram a debater esse tema? Os senhores, em primeiro lugar, é uma circunstância que eu acho que nós temos que avaliar. Veja, eu fui um que anteriormente, nas reformas eleitorais, inclusive defendi o artigo 48, de que todos os candidatos, o artigo 48 da Lei das Eleições, de que todos os partidos que têm representação no Congresso Nacional, ou pelo menos representação acima de cinco parlamentares, têm direito e assento para quaisquer debates. Eu defendi isto, mas, veja, eu acho que nós vamos ter que refletir isso depois dessa eleição no Congresso Nacional, e vamos ter que fazer uma reflexão sobre isso. porque nós temos que... Não me parece que é da democracia alguém que não só não pontua, mas claramente está na corrida eleitoral a serviço de outro, como linha auxiliar do outro, numa linguagem mais direta, como laranja de outro candidato, ser colocado, ter as condições de participar com igualdade de condições, com alguém que tem 48, 49% de atenção de voto, com possibilidade de encerrar no primeiro turno. Óbvio que no debate no SPT nós podemos presenciar isso e podemos presenciar a situação e qual o papel que este senhor vai desempenhar no debate de hoje. Por enquanto, faz parte do jogo, está nas regras do jogo democrático, embora, no meu entender, seja uma desertuação do jogo democrático esse tipo de participação em qualquer debate. Isso não é da democracia, uma candidatura estar participando de uma eleição a serviço de outro, tumultuando e a fim de atacar um outro candidato, isso não é algo que faça parte do jogo democrático. Mas em relação a isso, em relação a essa situação que eu me diria, essa situação, Josias, é muito parecida com o que é o governo Bolsonaro. É uma situação fake, é uma situação falsa. Mas diante dessa situação fake, tenho certeza que Lula vai estar preparado para enfrentá-la, para confrontá-la.